Nas aulas do Saber Direito desta semana, você aprende sobre processo administrativo disciplinar. As formas de apuração, aplicação e punição das infrações dos servidores públicos são apresentadas pelo professor de Direito Administrativo e especialista em Direito Constitucional, Juarez Júnior. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto.stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, amigos. Estamos de volta ao Saber Direito desta semana, abordando o tema do direito do processo administrativo disciplinar. Meu nome é Juarez Gomes Nunes Júnior, sou professor de Direito Administrativo, especialista em Direito Constitucional. A abordagem que nós estamos fazendo desde a primeira aula aqui trata do controle interno da administração pública pela via disciplinar. Então, nós tivemos aqui algumas abordagens, como a primeira abordagem que nós fizemos foram as fontes do direito disciplinar. Nós tratamos das fontes do direito disciplinar, tratamos sobre a responsabilidade disciplinar dos servidores públicos, tratamos sobre as transgressões e as sanções disciplinares correspondentes a essas transgressões, a essas infrações disciplinares. Tratamos da instrução processual disciplinar. Por fim, chegou agora a hora de falar sobre o julgamento processual disciplinar. O julgamento processual disciplinar, ele é o momento em que a administração, depois de processados os servidores, com relação às demandas disciplinares que foram colocadas diante da administração, a administração decide, ela decide pelo arquivamento, pela extinção do processo, ou ela decide pela aplicação de sanção disciplinar proporcional à conduta praticada pelo servidor, aferida no processo administrativo disciplinar. Nós falávamos na fonte dos processos disciplinares, na fonte do direito disciplinar, que essas infrações disciplinares, esse manejo do tema do direito disciplinar está suportado em possíveis violações à Constituição Federal, violações a princípios gerais do direito, violações à legislação posta, os estatutos, as leis orgânicas dos servidores públicos, aos atos normativos internos, atos normativos externos. E nós falávamos também que é possível se manejar o tema do direito disciplinar por ofensa à praxe administrativa. De forma controversa, porque a praxe administrativa, ela não tem uma definição categórica sobre isso. A praxe administrativa pode ser a vontade de um administrador, e a vontade de um administrador não atenderia ao princípio da impessoalidade. Mas aí, ao longo do tempo, a praxe administrativa se torna uma coisa comum entre aqueles que compõem o serviço público, e existe uma possibilidade de se aferir à responsabilidade por ofensa à praxe administrativa. A doutrina até diversa um pouco sobre esse tema e não deixa bem equacionado. Parte da doutrina admite a praxe administrativa como fonte de direito disciplinar, e uma grande parte da doutrina não admite pela fragilidade do conceito de praxe. O que é praxe para mim, pode não ser praxe para você. Então, é difícil você trazer à luz da responsabilidade, tratar num tema de direito restrito, em que importa, em restrições de liberdade, que é o caso dos servidores militares, ou então de patrimônio, como é o caso dos servidores públicos civis, que têm a possibilidade de ver uma sanção de suspensão convertida em multa e interferir na sua relação salarial ou na sua relação de vencimentos. Então, esse direito restrito impõe que nós tenhamos o mínimo de segurança. E praxe administrativa não oferece essa segurança especial para cada um. Outro tema que nós tratamos foi da responsabilidade disciplinar. Eu dizia que a responsabilidade disciplinar é um peso que, peso, entre aspas, que o servidor suporta ao ingressar no serviço público. Ele vem da atividade normal, em que ele é um cidadão comum, suportando já o peso da responsabilidade civil, da responsabilidade penal, e no momento em que ele é selecionado pelo concurso público, ele chega na seara da administração pública, e a ele é colocada mais uma responsabilidade. Diante dele é colocada mais uma responsabilidade. A responsabilidade disciplinar. Então, é possível que um servidor público, diante de uma conduta única, de uma única conduta, o servidor afete o interesse da esfera punitiva civil, da esfera punitiva penal e da esfera punitiva disciplinar. Não necessariamente nessa ordem, ou até mesmo de forma simultânea. Então, essa responsabilidade disciplinar, ela é importante nesse trato. Nós falávamos também, inclusive, nessa responsabilidade disciplinar, que o servidor público, ele pode responder de forma simultânea ou de forma sucessiva nessas responsabilidades, e que elas não interferem uma na outra de forma objetiva, ou podem interferir de forma relativa. Então, quando o servidor público pratica uma conduta, e essa conduta é de interesse disciplinar, a administração move-se para pré-escrutar, para investigar essa conduta do servidor. Mas é possível que essa conduta também seja de interesse penal. Então, a esfera judicial vai ser movida para que investigue essa conduta penal do servidor. E é possível que essa conduta do servidor também traga prejuízos a terceiros. Então, aí seria tocada a esfera punitiva civil. O servidor poderá responder de forma cumulativamente, poderá ser sancionado cumulativamente, pela prática de uma única conduta nessas três esferas punitivas. Essa é a particularidade da responsabilidade do servidor, da tríplice responsabilidade do servidor. Isso não caracterizaria bis em idem, não seria uma dupla punição, porque a dupla punição, ela só seria a ferida por ocasião da repetição na mesma instância punitiva. Então, o servidor não poderia ser responsabilizado disciplinarmente duas vezes pelo mesmo fato, penalmente duas vezes pela mesma conduta, ou então, sigilmente pela mesma conduta. Mas, quando isso ocorre em uma sanção, ou em uma esfera ou em outra, é possível que isso aconteça. Falávamos também sobre o reflexo da esfera punitiva penal na esfera disciplinar. A esfera punitiva penal, ela traz alguns reflexos para a esfera disciplinar, e isso é importante conhecer desse momento. As sanções penais podem refletir na esfera disciplinar. A instauração dos processos penais pode interferir na condução dos processos disciplinares. Então, essa interferência ocorre, essa interligação ocorre quando o servidor tem diante dele na esfera penal uma sentença absolutória, ou então, quando ele tem uma sentença condenatória. E, ao passo em que está respondendo no judiciário, ele também está respondendo disciplinarmente. As sentenças absolutórias na esfera penal trazem reflexo para a administração em quais momentos? Quando o servidor tem diante dele uma sentença absolutória, e essa sentença absolutória é por negativa da autoria ou da materialidade. O dispositivo normativo faz uma remessa direta para o processo disciplinar, considerando que essa absolvição, por negativa de autoria e negativa de materialidade, ela faz coisa julgada administrativa. Eu ouso discordar um pouco desse entendimento, no sentido de que a absolvição penal por negativa da autoria ou por negativa da materialidade, ela interfere, sim, na instância disciplinar, mas não necessariamente para extinguir o processo disciplinar. Ela pode interferir para alterar o núcleo central da conduta disciplinar, o núcleo duro da conduta disciplinar. É possível que a via processual escolhida pela administração para processar o servidor naquela conduta, que também está sendo processada na esfera penal, na negativa da autoria e da materialidade penal, suma aqui, desapareça aqui do processo disciplinar, o núcleo duro dessa conduta, mas não necessariamente vai levar com ela os resíduos disciplinares. É possível que existam resíduos disciplinares que não foram apreciados pelo judiciário e que são de interesse disciplinar. Então, o processo perderia densidade, perderia capacidade de aplicar sanções mais gravosas, mas não necessariamente esse processo sumiria porque os resíduos subsistiriam. Então, esse reflexo. Um outro tema interessante com relação a essa comunicação da esfera penal com a esfera disciplinar é o tema da prescrição disciplinar. A prescrição disciplinar, quando é que é a prescrição disciplinar é regida pela matéria penal? Há uma defesa de que, quando nós estamos, isso acompanhando o texto normativo, que diz, o termo normativo diz que as faltas disciplinares também compreendidas como crime, prescrevem no tempo destes crimes. Ok? Mas isso também não deve acontecer de forma absoluta. É preciso que haja uma compreensão sistêmica disso. Como é que seria essa compreensão sistêmica? Essa compreensão sistêmica ocorre da seguinte forma. A falta disciplinar compreendida como crime, ela só pode ser assim compreendida quando eu tenho aí uma coincidência nas razões de punir. Como é que ocorre essa coincidência nas razões de punir? É quando a administração estabelece uma razão punitiva que coincide com a razão punitiva do crime. Qual é a razão punitiva da sanção disciplinar? Por que é que se pune disciplinarmente? Se pune disciplinarmente por conta de ofensas à administração pública. Por que é que se pune penalmente? A punição disciplinar, a punição penal, decorre de uma ofensa ao Estado. A transgressão disciplinar, a sanção disciplinar, é decorrente de uma infração, de uma ofensa à administração. A punição penal é decorrente de uma ofensa ao Estado. Não há coincidência nas razões punitivas. Mas o texto normativo fala que as transgressões capituladas como crimes devem prescrever no tempo destes, dos crimes. Então, qual é o entendimento? O entendimento é de que as faltas disciplinares que coincidem em sua razão punitiva com os crimes só vão encontrar coincidência quando eu estou tratando de crimes contra a administração. Os crimes contra a administração, a razão punitiva penal é ofensa à administração, especificamente, coincidentemente com a razão punitiva da infração disciplinar. Então, nesses casos, há uma regência da prescrição disciplinar pela matéria penal. Nos demais casos, isso não ocorre de forma absoluta. Para que haja uma regência penal na matéria disciplinar, da prescrição disciplinar, é preciso que os elementos normativos de um tipo penal não comportado no capítulo dos crimes contra a administração traga realmente ofensas pontuais, ofensas diretas à regularidade do serviço público. Porque senão ele seria só crime. Seria crime e não seria transgressão disciplinar. Até porque, quando o indivíduo é selecionado no concurso público, que vai integrar os quadros administrativos, o seu quadro natural de existência, enquanto cidadão, ele não some para dar lugar a outro. Ele vai junto. O quadro natural vai junto com ele. Ele não some com a responsabilidade penal e a civil e fica com a disciplinar. Agrega-se. E quando agrega-se, significa o quê? Significa que o servidor público, existe um momento em que ele é indivíduo, então, somente indivíduo, e não representando a administração. Então, alguma conduta deve ser praticada pelo servidor, que seja de interesse penal ou de interesse civil, que não tenha nenhuma afetação à administração pública. Nem tudo que o servidor público faz, que seja crime, é de interesse da administração pública. Um outro tema que é importante a gente verificar, que foi visto na aula 3, eu estou repassando para vocês, para a gente fechar aqui o entendimento na nossa aula de hoje, que é julgamento. Nossa aula é julgamento, mas para a gente consubstanciar melhor o julgamento, eu estou fazendo essa recapitulação para a gente não chegar sem o entendimento. Na aula 3, eu falei sobre transgressão e sanção. Então, aí citei aqui a lei 8.112, no seu artigo 127, que fala das sanções disciplinárias, de advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de carga em comissão, destituição de função comissionada. Então, a advertência, a sanção mais branda, a advertência, ela está condicionada à prática de condutas que estão tipificadas no artigo 117 do inciso 1 ao inciso 8 da lei 8.112. Do inciso 1 ao inciso 8, a prática dessas condutas, ela remete a uma possível aplicação de uma sanção de advertência. E também do inciso 19, do mesmo artigo 117, e de inobservância do dever funcional previsto em lei. Então, quando há uma violação de deveres funcionais, ou então, a infringência a algum desses incisos, como eu posso até citar alguns, recusar a fé a documentos públicos, ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização, isso tudo, quando é trabalhado num processo disciplinar, ao final poderá resultar numa sanção disciplinar de advertência. A sanção de suspensão, ela aparece de forma residual, porque há uma definição clara de onde é cabível a sanção de demissão, há uma definição clara de onde é cabível a sanção de advertência, e nesse intervalo entre a demissão e a advertência, surge aí a possibilidade de suspender o servidor. Diz o artigo 130 da lei 8.112. A suspensão será aplicada em casos de reincidência das faltas punidas com advertência. Então, tem esse detalhe, quando o servidor é reincidente na punição de faltas, na punição de advertência, na sanção de advertência, aí ele cabe também a suspensão. E a da violação das demais proibições, que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão. E aí vem o teor residual da suspensão. Não cabendo demissão, ou então, sendo falta reincidente do servidor punível com advertência, cabe a suspensão. Aí fala mais aqui, quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, de até 50% por dia de vencimento ou de remuneração. Esse tema, ele ganha muita relevância, porque ele transforma a sanção, ou então dá uma silhueta para a sanção disciplinar, da suspensão, com a sua natureza moral e pecuniária. O que faz com que a administração, faz com que a sanção, seja considerada uma sanção híbrida, que ataca a conduta do servidor sobre duas fontes. Deixa eu só finalizar aqui, a destituição da função comissionada, a destituição do cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo, será aplicada nos casos de infração sujeita a penalidade de suspensão e de demissão. Se eu tenho um servidor que é detentor de cargo, comissionado exclusivamente, se ele comete uma infração disciplinar passiva, de suspensão ou de demissão, aí ele será aplicada a destituição do cargo em comissão. Ok? Vamos fazer o seguinte, vou dar uma respirada aqui, e vou prestar atenção para a gente ver se tem alguma pergunta. Vamos ver se tem alguma pergunta. Qual a importância dos antecedentes disciplinares do servidor por ocasião do julgamento? É exatamente nesse momento em que ele é importante. Os antecedentes do servidor, eles não servirão como condição de procedibilidade. Então, é possível que eu tenha um servidor que não é tão colaborador, que trabalha com alguma dificuldade de relacionamento, e em um determinado momento, esse servidor, a administração se depara com uma falta disciplinar simples, de menor importância. Então, ela não pode deflagrar um PAD, ou um PAD, ou um processo administrativo disciplinar, com capacidade demissionária, porque o servidor não é um bom servidor. Então, a condição de procedibilidade da instrução processual está a depender da dimensão e da conformação da falta disciplinar, e não dos antecedentes. Os antecedentes do servidor serão importantes por ocasião do julgamento, em que eu vou levar em conta os atenuantes, os agravantes, em que vai ser importante eu tratar do tema da aplicação da sanção disciplinar, de acordo com a proporcionalidade da conduta do servidor. Em alguns momentos, a lei vai vincular a aplicação da sanção disciplinar a determinadas categorias sancionadoras. Então, quando há uma remessa direta para a categoria sancionadora, o julgador fica preso a um julgamento em que esse julgamento não oferece para ele uma condição de transformar a sanção disciplinar do servidor numa sanção mais branda ou coisa que valha. Agora, quando essa sanção disciplinar, ela remete a uma sanção, quando a falta disciplinar remete a uma sanção disciplinar que comporta intervalos, aí a decisão da administração, do administrador, da autoridade do julgador pelo processo, ela sairá do campo da vinculação da norma para efeito do julgamento e cairá no campo da discricionariedade. Vinculação ainda para estabelecer a categoria da sanção disciplinar e discricionariedade para entender o quântum de sanção deve ser aplicado ao servidor considerando os seus antecedentes. Daí a importância dos antecedentes do servidor para a aplicação da sanção disciplinar. Por ocasião da instauração do processo, ela não tem nenhuma relevância. A relevância vai ser por ocasião do julgamento. Ok? Vamos seguir aqui na nossa recapitulação para a gente mergulhar lá no julgamento. Eu falava também sobre o cancelamento de punições. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Então, a advertência pode ser cancelada, será cancelada em 3 anos e a suspensão em 5 anos. Veja que isso aqui é um direito do servidor. Ele não precisa peticionar, não precisa pedir para cancelar. A administração tem que diligenciar para acompanhar o andamento funcional de cada um servidor, verificou que o servidor foi sancionado com advertência. Já houve o decurso de prazo de 3 anos e ele não foi punido com nenhuma falta disciplinar. O que a administração tem que fazer? Cancelar. O que significa cancelar uma sanção disciplinar? Significa apagar, retirar dos registros. A doutrina diz que a administração tem que passar algo por cima. Quando nós trabalhávamos manualmente ainda, a administração teria que tornar aquilo invisível. Não tinha mais condição de ver. Só que o detalhe é que essa infração disciplinar que é cancelada, ela só produz efeitos ex-nunc, daqui para frente. Ela não produz efeitos retroativos, ex-tunc. O que produz efeitos retroativos seria a anulação da sanção disciplinar, que não se confunde com o cancelamento. A anulação seria por vício de legalidade. E o cancelamento é por decurso de prazo. Então, a anulação produziria efeitos anteriores, retrocedentes, e o cancelamento só produz efeitos daqui para frente, a partir do cancelamento. A prescrição disciplinar, que nós falávamos também, foi sobre o artigo 142 da lei 8.112, que diz que a prescrição ocorrerá em cinco anos para as faltas graves, sujeitas à demissão, em dois anos para a suspensão, em 180 dias quanto à advertência. Uma falha, a meu ver, da 8.112, uma crítica legislativa com relação à 8.112, é porque ela estabeleceu como marco inicial da prescrição o conhecimento do fato pela administração pública. E esse conhecimento do fato pela administração pública sugere uma instabilidade do marco inicial dessa prescrição. Eu não teria como aferir exatamente quando começou a contar o prazo prescricional. Porque o prazo prescricional é matéria de ordem pública e ele retira de cima do hipossuficiente, do servidor público que está sendo processado, que está ali sujeito ao poder do Estado, ao poder punitivo do Estado, a possibilidade de ser punido. Então, deixar isso no campo da insegurança, quando a prescrição disciplinar, a gente entende como sendo o aperfeiçoamento involuntário do processo disciplinar, isso nas palavras do mestre José Armando da Costa, o aperfeiçoamento da demanda disciplinar se dá involuntariamente pela incidência do Instituto da Prescrição. Então, deixar isso para um momento em que possa ser deslocado na vontade do administrador, isso eu entendo como sendo temerário. Mas está posto na norma e tem que ser cumprido dessa forma. O parágrafo primeiro diz no artigo 142 que o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Eu já falei aqui sobre a aplicação da prescrição criminal para a matéria disciplinar, quando é que a matéria disciplinar é regida pela matéria penal, e é importante observarmos que a jurisprudência tem compreendido que para haver uma afetação da pressão disciplinar e passar a submeter à regência da matéria penal, é preciso ter pelo menos uma denúncia ministerial. Uma denúncia ministerial. Eu, com data venha, tenho que fazer a minha observação com relação a isso, é de que a denúncia ministerial não é senão um juízo de possibilidade processual. Ainda não há definição do que é crime. É como se nós não tivéssemos aí uma definição. É um juízo apenas de procedibilidade. É opinião, é o opinius delictus do Ministério Público pela instauração de um processo. E quando o juiz recebe a denúncia, ele apenas admite a tese ministerial de opinius delictus. É como se ele estivesse admitindo que há um juízo de procedibilidade para aquela demanda de interesse penal. Mas, até então, ninguém tem uma definição do crime. Então, se nós não temos uma definição do crime, e essa definição do crime só vai acontecer quando existir uma sentença penal irrecorrível, um título condenatório irrecorrível, enquanto isso nós não sabemos o que é crime. Então, quando a administração faz essa vinculação da pressão disciplinar à pressão do crime, ela ocorre de uma forma ousada por parte da administração, por quê? Porque a administração não tem como aferir a conduta como sendo crime. Ela tinha que tratar isso sob o ponto de vista da disciplina. O dispositivo normativo posto, ele se refere em especial ao tema da falta disciplinar compreendida como crime contra a administração. O dispositivo normativo não completou a frase, deixou implícito, mas a conformação sistêmica do estudo do direito disciplinar nos revela que, por conta da coincidência das razões punitivas, disciplinar e penal, essa prescrição disciplinar regida pela matéria penal só vai ocorrer quando a falta for uma falta compreendida também como crime contra a administração, e não os crimes comuns no geral. A instituição processual, nós falávamos aqui sobre o artigo 143, que a autoridade que tiver ciência da irregularidade do serviço é obrigada a promover e promover a apuração. Essa apuração disciplinar pode ser feita pela autoridade mais elementar do órgão público que o servidor CEE trabalha e as providências iniciais já comportariam a homenagem a esse princípio da mobilidade da administração em pré-scrutar, independente de ser provocada. Então, a administração tem que, tomando conhecimento de um fato, ela é obrigada a promover a apuração. Falávamos também sobre o afastamento preventivo. Esse afastamento preventivo, que é uma medida cautelar e tem o fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade. Então, pressuposto para o afastamento preventivo, falta disciplinar. Tem que ter uma falta disciplinar. A materialidade tem que ser aferida. A autoria tem que ser aferida. E o motivador. O motivador é a instabilidade processual por conta das interferências do servidor. Então, se o servidor está interferindo, é legítimo e a legislação autoriza que ele seja afastado preventivamente. Mas um detalhe interessante com relação a esse afastamento preventivo do servidor é de que esse afastamento não pode superar o prazo previsto na norma para a finalização do processo. Tudo bem que o processo não tem, não está ligado umbilicalmente ao Instituto da Preclusão. O processo que é julgado fora do prazo, ele continua válido. Mas o fato dele ter sido julgado fora do prazo, apesar de considerar, de manter o processo válido, ele tem que se vir como referência de que as sanções processuais, porque existem as sanções processuais, as sanções processuais, advindas da simples instauração do processo, não podem se suportar depois de exaurido o prazo processual descrito na norma. Então, o afastamento preventivo, se não há uma previsão normativa dizendo qual é o prazo específico para afastamento preventivo, esse afastamento preventivo ficará vinculado ao tempo que é razoável para a duração do processo, a duração razoável do processo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nem todo estatuto traz essa referência disposta do jeito que está na 8.112, que tem um prazo descrito para o afastamento preventivo. Alguns estatutos que estão aí nos estados ou nos municípios, eles dizem que o servidor ficará afastado das suas funções enquanto durar o processo. Mas não diz quanto, quanto tempo. Então, qual seria essa duração? Seria a duração razoável do processo. E qual seria a duração razoável do processo? A duração que a lei estabeleceu para que ele fosse concluído. Se não foi concluído, segue normalmente, mas o afastamento preventivo não pode seguir junto. Ok? A autonomia da comissão processante exercerá suas atividades com independência e imparcialidade. Ora, na hora que a autoridade toma conhecimento da demanda e dirigencia e determina a instauração de um processo administrativo, esse processo administrativo vai para uma comissão de preferência, uma comissão permanente, e essa comissão permanente vai manejar aquele processo disciplinar. Ela tem que fazer isso com absoluta autonomia. Não pode a comissão processante ficar prestando contas da instrução processual à autoridade que determinou a instauração. Se ela fizer assim, estaria violando esse princípio da independência da comissão, da autonomia da comissão. A comissão precisa trabalhar com aquilo que é posto para ela, os instrumentos normativos que ela dispõe para prescultar sobre essa informação que chegou para ela e que foi tratada numa portaria e que se determinou a instauração de um processo disciplinar. Uma comissão que é teleguiada, vamos dizer assim, pela autoridade que determinou a instauração, fatalmente não vai produzir um relatório que seja coadunado com a prova dos autos, que traga realmente uma descrição legítima do que aconteceu. Ela vai atender os interesses da administração se eventualmente estiver sob a égide, sob o controle da administração. Ok? Falamos aqui das fases do processo. O processo disciplinar já se desenvolve nas fases de instrução, com a publicação do ato que constitui a comissão, que é a portaria em si. Um detalhe interessante com relação à portaria. Na hora que você edita a portaria e publiciza essa portaria, você tem que citar o servidor para que o servidor venha a integrar a relação processual. O ideal é que essa citação não esteja distante da edição da portaria. a portaria é ditado, proceda-se incontinente essa citação do servidor para que a instrução processual já caminhe a passos largos a partir dessa instauração processual. Ok? Vamos falar agora da revelia, rapidinho, antes de chamar mais uma pergunta que eu estou sentindo no ar que tem uma pergunta para surgir aí. Da revelia. Considerar-se a revel indiciado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo legal. Então, se por acaso o servidor regularmente citado não apresenta defesa, o processo não se estanca por aí, não se suspende o curso processual. O que é que a comissão vai fazer? Vai designar um defensor dativo para acompanhar os atos processuais e declara o servidor revel. Esse defensor dativo poderá ser um servidor de mesma escolaridade ou escolaridade superior ou de mesmo grau hierárquico ou superior ao servidor que está sendo processado. e poderá ser, como a própria lei diz, um servidor porque a edição da suma vinculante número 5 que diz que a ausência do advogado no processo disciplinar não ofende a Constituição legitimou essas normas postas que não pontuam a necessidade da defesa realizada por advogado. Ok? Vamos ver mais uma pergunta que eu estou percebendo aqui que vem uma pergunta para mim. Vamos lá. Gostaria de saber se é possível a imposição de pena mais gravosa como resultado da revisão. Isso aí que nós vamos já responder é o finalzinho dessa nossa aula agora da aula da quinta aula. Mas eu vou logo adiantar e quando chegar lá no finalzinho eu aprofundo ainda mais. A revisão no artigo 176 da lei 8.112 fala a simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão que requer elementos novos não apreciados no processo originário. É possível que na revisão surja uma sanção mais gravosa? Olha só. A lei 8.112 ela fala o seguinte ela fala que a revisão poderá ser proposta a qualquer tempo e ela diz o seguinte que essa revisão poderá surgir por conta de vícios insanáveis de não cabimento da sanção perante o servidor ou então da inadequação da punição e diz que a revisão poderá ser a pedido ou de ofício. Primeira observação que a gente faz com relação é o seguinte quando a revisão é feita a pedido quando ela é pedida pelo servidor através do seu defensor essa revisão não pode em hipótese alguma surgir daí o chamado reformácio impégios não pode reformar em prejuízo mas a lei 8.112 abriu espaço para a revisão de ofício e a revisão de ofício ela obviamente que não foi pedida pelo servidor é a própria administração que está verificando a possível inadequação da pena imposta então é possível que a gente encontre a possibilidade de um agravamento da pena quando essa sanção disciplinar está sendo revista ex-ofício pela administração mas nunca a pedido e os estatutos que estão dispostos pelo Brasil em sua grande maioria eles foram felizes em não reproduzir essa norma da 8.112 porque que eles fizeram eles colocaram apenas os aspectos que são favoráveis ao servidor como instrumentos da revisão e não colocaram a revisão ex-ofício colocaram a revisão apenas a pedido então a revisão a pedido ela não pode em hipótese alguma reformar em prejuízo a revisão ex-ofício poderá impor essa essa majoração e um outro detalhe da revisão que está disposto na lei 8.112 é que a lei nessa lei federal diz que a revisão poderá ser proposta a qualquer tempo e quando você fala rever a decisão administrativa a qualquer tempo surge aí uma interrogação muito grande e onde é que fica a segurança jurídica onde é que a demanda estabiliza se é a qualquer tempo quer dizer que eu sou punido disciplinarmente hoje com uma advertência daqui a 15, 20 anos um administrador pode chegar e revendo meus assentamentos essa punição aqui de advertência isso aqui foi inadequado para essa conduta vamos fazer um processo revisional vamos agravar isso e a segurança jurídica onde foi colocada nessa situação então nós temos que entender e a doutrina já é mansa nesse sentido de que a revisão está destrita à prescrição quinquenal então passados cinco anos a administração não poderia mais rever essa sanção disciplinar ok vamos passar para o tema propriamente indito dessa nossa quinta aula finalizando o tema do julgamento a lei 8.112 fala sobre a autoridade julgadora o artigo 166 diz assim o processo disciplinar com o relatório da comissão será submetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento a autoridade que determina a instauração do processo disciplinar via de regra é a autoridade que julga mas por que via de regra via de regra porque a autoridade quando determina a instauração do processo disciplinar ela está trabalhando ali sob a égide do cumprimento de um poder de exercício compulsório então a administração tem que apurar ela não pode ela não pode negociar isso ela tem que apurar então não se fala nos institutos da suspensão do impedimento quando eu estou falando de instauração mas aqui diz que o processo com o relatório será remitido à autoridade que determinou para o julgamento só que é possível que a autoridade que determinou a instauração seja reconhecida ao longo do processo como como sujeito da incidência do instituto dos institutos da suspeição ou do impedimento então é possível que ele não faça esse julgamento e um outro detalhe interessante com relação ao julgamento está previsto no artigo 168 o julgamento acatará o relatório da comissão salvo quando contrário as provas as provas dos autos então a comissão termina o processo manda para a autoridade que determinou a instauração quando é o caso e a autoridade estaria obrigada a acompanhar o relatório da comissão em tese sim em tese sim o julgamento acatará o relatório da comissão mas estabelece uma condicionante qual é essa condicionante a autoridade julgadora vai acompanhar o relatório da comissão as opiniões da comissão desde que o relatório da comissão as opiniões da comissão estejam perfeitamente harmonizadas com a prova dos autos se eventualmente não há uma harmonia do relatório da comissão processante com a prova produzida nos autos a autoridade julgadora deverá afastar as opiniões da comissão e emergir diretamente nos autos mergulhar nos autos para para tirar dali a resposta a substância necessária a produção da sua atividade judicante independente do relatório então acata-se o relatório como diz o artigo 168 da lei 8.112 mas se se o relatório não for contrário à prova dos autos a autoridade não teria obrigação nenhuma de acompanhar esse relatório no parágrafo único diz quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade isso é uma atividade judicante que o administrador a autoridade que determinou a instauração vai produzir a partir da análise do relatório e análise do contexto probatório da análise dos autos não é simplesmente o relatório em si que vai servir de suporte para o julgamento porque ao longo de toda a instrução processual foi estabelecido o contraditório foi estabelecido o contraditório mas o contraditório não pode ser o contraditório formal não pode ser aquele contraditório em que você tem um processo com um calhamaço de papéis e esse calhamaço de papéis não tenha em nenhum momento transferido significados o contraditório tem que ser material o contraditório tem que transferir o que é o contraditório o contraditório é um princípio instrumental em que as razões de defesa transitam nesse instrumento então quando o contraditório não faz a transferência de significado de um ponto ao outro como mecanismo de transporte ele não leva significado a um ponto ou ao outro não faz contradições de opiniões ideológicas jurídicas entre um ponto e outro disse que houve apenas contraditório formal e o contraditório formal não expressa a legítima defesa a ampla defesa que a Constituição consagra o contraditório que consagra o exercício da ampla defesa é o contraditório material então quando você a autoridade julgadora toma aquele processo ela não pode simplesmente olhar para aquele relatório e não retirar dali um significado e o significado mais legítimo que ela vai retirar é se ela fizer o confronto desse relatório com a prova dos autos ali sim estaria acontecendo um contraditório material o formal já aconteceu mas seria o contraditório material o julgamento fora do prazo o artigo 169 fala o seguinte da 8.112 artigo 169 da 8.112 verificada a ocorrência de vício insanável a autoridade que determinou a instalação do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade total ou parcial e ordenará no mesmo ato a constituição de outra comissão para a instalação do novo processo olha só aí o parágrafo 1º fala o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo essa verificação de ocorrência de vício insanável a autoridade que determinou a instalação do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade total ou parcial isso aí acontece o seguinte é possível que a declaração de nulidade não afete todo o processo é possível que parte do processo esteja viciada esteja comprometida e precisa ser repetida então a autoridade poderá declarar a nulidade parcial e aproveitar alguns atos do processo ou é possível que ela declare a nulidade total se ela declarar a nulidade total ela poderá determinar a instauração de um novo processo agora essa determinação da instauração de um novo processo tem que estar em perfeita harmonia com a não incidência do instituto da prescrição porque se o processo já estiver prescrito porque na hora que anula-se o ato o processo totalmente você anulando o processo totalmente você vai anular inclusive a portaria e na hora que você anula a portaria que era uma causa interruptiva da prescrição o marco inicial da prescrição volta lá para a data do conhecimento do fato e voltando para a data do conhecimento do fato até os dias de hoje onde o momento em que se decide pela anulação é possível que nesse lapso temporal já tenha incidido o instituto da prescrição e se houver incidido o instituto da prescrição não vai falar mais em instauração processual o processo estaria a demanda estaria fulminada e o estado não poderia mais prescrutar em sede disciplinar a autoridade julgadora que der causa a prescrição de que trata esse artigo poderá ser responsabilizada é possível que essa prescrição que tem que ser declarada pela autoridade que determinou a instauração ela pode ser que ela tenha sido dada causa pela própria comissão processante por uma desídia por uma falta de zelo da condução processual então essa falta de zelo da comissão processual ou esse descuido no manejo do processo disciplinar vai resultar na prescrição disciplinar mas a autoridade que determinou a instauração poderá agora desse momento responsabilizar a comissão processante por deixar incidir o instituto da prescrição nesse processo que foi tratado o artigo 176 e aí voltando a discutir novamente a revisão fala que a simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário ora essa situação é uma situação interessante no pedido de reconsideração de ato no pedido de reconsideração de ato a legislação cobra a existência de fatos novos só que esses fatos novos dificilmente eles surgirão porque o esforço defensório já exauriu todos os argumentos então dificilmente vai surgir um fato novo então quando você tem um pedido de reconsideração de ato suportado na existência de fatos novos você de certa forma inviabiliza esse pleito no pedido no recurso hierárquico não há uma cobrança direta do fato novo não há uma necessidade mas o que a doutrina tem entendido e que para o cabimento do pedido de reconsideração de ato do recurso hierárquico é necessário que haja no mínimo uma circunstância inovadora e a circunstância inovadora é mais fácil de aparecer porque pode ser uma decisão judicial mais abalizada pode ser uma doutrina mais recente sobre o tema e isso seria admitido como uma circunstância inovadora e daria espaço para a petição desse pedido de reconsideração de ato no caso da revisão a simples injustiça não seria fundamento para para a apreciação a revisão vai exigir fatos novos a revisão vai exigir fatos novos é mais possível que num processo revisional que já decorreu um certo prazo um certo tempo surja um fato novo que não foi apreciado no processo mas no pedido de reconsideração na revisão fica mais complexo trabalhar esse tema então o julgamento a autoridade julgadora não é obrigada a acompanhar o entendimento da comissão processante quando essa opinião da comissão processante não harmoniza com a prova dos autos nós vamos ver agora se existe mais alguma pergunta acredito que sim vamos ver quando a administração está prescritando o servidor por conta de uma denúncia que chegou a repartição o ônus da prova cabe a administração o princípio da oficialidade faz com que a administração busque conectivos pré-processuais que ela busque as provas que ela elucide o fato uma vez solucionada a questão e essa questão vindo a ser discutida em sede revisional quem está peticionando quem está querendo a revisão é que vai suportar o ônus da prova está descrito no artigo 175 da lei 8.112 que diz que o ônus da prova cabe ao requerente se a revisão é ex-oficio se é uma revisão de ofício pela administração o ônus da prova é da administração é ela que está interessada em revisionar se é uma revisão a pedido essa revisão a pedido quem vai suportar o ônus da prova é quem requeriu então o ônus da prova é suportado pela autoridade por aquele que requer a informação nós temos no processo revisional a possibilidade de mudar toda a estrutura do fato o resultado do fato então essa possibilidade de mudar o resultado do fato precisa ser suportada por quem interessa mudar o fato se a administração interessa mudar o fato a ela cabe o ônus de produzir provas se é o servidor que quer ver a situação modificada a ele cabe a possibilidade de apresentação das provas ok nós temos que para finalizar o nosso estudo nós temos que compreender que o direito disciplinar é um direito que trata sobre a regularidade no serviço público o que pretende o direito disciplinar o direito disciplinar pretende trazer regularidade ao serviço público ele faz isso através do seu aspecto preventivo que tem muito mais ligação com o aspecto gerencial com o setor de recursos humanos e o seu trabalho repressivo que diz respeito às corregidorias que diz respeito aos órgãos que fazem o controle disciplinar interno então o direito disciplinar ele se presta a promover essa regularidade funcional não mais que isso então é preciso que as comissões a administração ela se livre de estereótipos se afaste de qualquer comprometimento passional com relação a essa investigação disciplinar não existe uma tendência de que o servidor que responde a processo disciplinar seja estigmatizado ele muitas vezes é estigmatizado até pela comissão processante o defensor do servidor também é estigmatizado pela comissão processante é preciso que a gente se livre desses estereótipos é preciso que a administração conduza o processo com absoluta imparcialidade que é um dos princípios reitores do processo disciplinar e é preciso que a administração traga uma informação que seja harmonizada com o interesse da coletividade o que a coletividade quer? a coletividade quer uma administração que funcione bem é só isso que ela quer uma administração que funcione bem então se o direito disciplinar é uma ferramenta capaz de fazer com que essa administração funcione bem é preciso que nós trabalhemos com essa ferramenta de forma a não subestimar pessoas a não maltratar servidores não estigmatizar servidores e sim buscar regularidade funcional quer seja pela imposição de sanção disciplinar ao servidor uma autorreflexão desse servidor ou então na reflexão pedagógica que ocorre naqueles que conhecem da sanção disciplinar aplicada a determinado servidor isso por incidência do princípio da publicidade que fala com mais clareza que tem os seus holofotes mais ligados quando da instauração do processo disciplinar e quando do encerramento na finalização do processo disciplinar é preciso que a gente não perca de vista esses elementos que legitimam a condução dos processos disciplinares produzir regularidade funcional o direito disciplinar não se presta a perseguições a revanchismos administrativos a isenção da administração quer seja por ocasião da instauração quer seja por ocasião da preservação da autonomia processual da comissão ela tem que se despir completamente desses preconceitos de acompanhamento do servidor com razões punitivas revanchistas ok? é preciso que nós trabalhemos essa questão o processo disciplinar bem trabalhado bem manejado ele traduz esse reflexo naturalmente ele traduz esse reflexo e aí supera-se nesse momento o princípio da eficiência que nós vamos ter um servidor regularmente tratado um servidor que é tratado sobre a égide da prevenção nos órgãos correcionais sobre o manto do devido processo legal do contraditório da ampla defesa a ele não serão sonegados nenhum dos institutos democráticos a equiparação dos processos administrativos aos processos judiciais transferiu para os processos disciplinares a mesma relevância dos processos penais os processos judiciais então se no processo judicial se trata a prova com a valoração máxima com o zelo necessário para que aquela elucidação reproduza realmente o que mais se aproxima da verdade dos fatos e do comprometimento do servidor os processos disciplinares carecem do mesmo tratamento então servidores bem qualificados servidores que que revisitam os estudos para rever como é que a doutrina está se manifestando como é que a administração tem se manifestado como é que a jurisprudência tem se manifestado com relação aos temas de fundamental importância essa revisita para que nessa revisita você possa prestar uma atividade processual disciplinar adequada enquanto membro de comissão de processo disciplinar ou prestar um serviço administrativo adequado quando no papel de autoridade julgadora essa que é a observação a ideia do trato do tema aqui no saber direito que nós discutimos ao longo das cinco aulas é muito mais para fomentar a ideia do estudante do operador do direito disciplinar para que ele busque mergulhar com mais profundidade nesse tema procurar se inteirar mais das novidades sobre esse tema para que ele não chegue diante de um caso de natureza disciplinar e não tenha ali respostas adequadas não possa confrontar exatamente a acusação porque qual é o tamanho da acusação qual é o tamanho da defesa o tamanho da defesa ele tem que se conformar ao tamanho da acusação mas também não só o tamanho a silhueta a conformidade da acusação e para que você faça esse confronto entre as dimensões e as silhuetas da acusação no processo disciplinar há uma defesa eficiente que desenvolve um trabalho com fins a demonstrar o laço probatório e no caso dos defensores para provar a nociência do seu do seu cliente ou então da administração de provar qual foi o finalismo da instalação desse processo maior vai ser o ganho da coletividade em cima desse tema então o que nós precisamos é de processos disciplinares que sejam bem conduzidos por pessoas com capacidade com 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 estudo aprofundado sobre o tema porque o processo disciplinar assim como o processo judicial é de extrema relevância quero agradecer a todos por ter nos acompanhado ao longo dessas cinco aulas espero que em um outro tema de também relevância a gente possa se encontrar aqui na TV Justiça um grande abraço tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireitotudujunto arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acesse o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti